E aí pessoal, beleza? Recebemos um presente aqui do nosso grande amigo Calbas A gente vai fazer um unboxing, eu não sei nem o que é Ele fez questão de não me falar o que é Vamos dar uma olhadinha E antes de mais nada pessoal, passem lá no canal do Calbas Eu agradeço demais o parceirão do canal que sempre está ajudando E vamos ver o que é O Arthur agora está abrindo o pacotinho Com todo cuidado, bem pela beiradinha Cuidado, não vai furar a coberta da tua mãe Senão ela mata nós também É verdade Daí não dá nem para aproveitar o presente Isso, bota aí com o dedinho Levanta o pacotinho Porque ele levantado não é mais fácil De repente Isso, está sim Muita tensão Ele abre por cima aqui, vamos ver se o Arthur consegue abrir É que esses lacres é feito para não abrir Vamos ver se a gente consegue A gente é tão grosso que a gente não sabe nem ganhar presente Mas aqui Vamos fazer aqui diferente Segura o pacote Só segura o pacote Aí Ali Rapaz Negócio diferentão, vamos ver Uma caixinha ali Segura, segura Segura Olha, vamos ver Olha ali, rapaz O microfone O microfone Ah, esse aqui é top Microfone condensador Vamos abrir a caixinha Olha que bonito Abra aí, vamos ver Agora vocês vão ouvir a minha voz original Rapaz Não é essas porcaria que vocês ouvem Minha voz gritando O bagulho nasceu Vamos dar uma espiadinha E ver como é que é o bagulho, rapaz Abre devagarinho Não vai estragar a caixinha Aí puxa com cuidadinho Esse aí é o tripézinho Olha aí, rapaz Nós vamos ficar Semi, ultra, mini, profissional, rapaz Aqui é o fiozinho, ó Para virar dois Olha aí, o microfone Olha aí, que bonitinho Tira do saquinho, vamos ver Isso aí, vai lá Faz aí, dá para não estragar Tem um durex aqui Segura Força Aí Olha que bonitinho, rapaz Bota, bota Microfone sabor tomate Que legal Não, mas Qual é a graça, garoto? É, sabe que bonitinho, rapaz Ah, profissional o bagulhinho aqui Olha, aqui está o cabinho Daí aqui Não sei como é que monta Deixa eu ver Aqui deve ser o cabinho Que vai direto para o microfone Ah, se a gente tem duas entradas Uma para o fone Outra para o microfone Depois nós vamos fazer O testezinho drive Bonito E ver como é que funciona Ele tem alguma coisinha por dentro Tem que abrir Será? Acho que não, né? Não Pela caixinha aqui tem uma Olha, deixa eu mostrar aqui Deixa eu ver se vai focar Olha aí que bonitinho Vamos tentar Bota ele no No pedestalzinho Eu acho que deve botar por cima Assim, ó É, eu estou filmando uma parte E estou apertando outra Isso Aí, cuidado do fiozinho Só Daí abre o pezinho Não, daí Não, abre o pezinho Ó A gente Daí a gente só vai Arruma o pezinho, Guri Como? Abre os pezinhos Isso A gente bota aqui, ó Do lado do café E olha aí, rapaz Nosso microfone novinho By Mestre Calbas Doutor Calbas Já agradecendo aí nosso amigo Falou, obrigado, Guri Valeu, Calbas Próximas gameplays Vamos fazer o teste do microfone novo Pra ver o que o pessoal vai achar Com certeza vai ficar melhor Que a minha voz gritante Ruída Da câmera Ó Volta em mim A gente consegue fazer uns upgrades Calbas Muito, muito obrigado Valeu mesmo Obrigadão E Tchau Tchau